Olá, meu nome é Wendel Costa e esse é o meu novo canal, o Entender e o Saber. Então, nesse canal aqui eu vou estar tratando sobre religião, política, filosofia, sobre outros youtubers, assuntos do momento, ok? E vocês podem estar interagindo comigo, escolhendo temas e participando também em hangouts, ok? Oh, am I going away? Eu crio a ação, você tem a reação e lhe dou a solução. Eu crio o problema, te apresento o problema e te trago a solução. Por que sou do topo da pirâmide e faço o que quero? É você que está abaixo comendo e vivendo das minhas migalhas, por que eu sou bom? O gado bem alimentado, se torna um gado obediente, e mesmo quando o gado reclama, lhe dou tecnologia pra acalmar, gado ama tecnologia, reconovelas e se maravilha com fofocas. E quando o gado começa a pensar, preencho sua vida com trabalho, trabalho, trabalho. Por que gado obediente não pensa e ele trabalha, ocupando a sua mente com a dívida que lhe dei como aluguel, água, luz escola, carro entre outros artigos superfluos? E quando o gado não pensa eu durmo em paz, e quando acordo penso numa nova fórmula de me aprimorar. Eu quero e vou reduzir a população, porque gado come muito, destrói muito recursos devido a sua ignorância. 7 bilhões para 500 milhões é o suficiente. Preciso diminuir o gado através da alimentação, vacinas e pragas, azica e H1N1 e o ebola foram ótimas escolhas, mas prefiro aprimorar a AIDS porque ela é mais eficaz e o gado gosta de sexo e orgias. E nós hoje sendo o número 68 de pessoas poderosas, ficará fácil controlar o restante das massas que sobrar, e assim, doutrina-los com mais eficácia. E quando o dono deste mundo vier, me fará ser eterno, porque eu sou bom, e porque purifiquei a boa terra. Deus ainda estará nos céus, mas o dono deste mundo que ama este mundo estará aqui comigo, e eu ao seu lado, para continuar a controlar as massas, porque... Porque eu sou bom, e o gado serviu. Porque eu sou bom, e o gado serviu.